Seremos bem breve, mas iremos nos derramar na presença de Deus. Eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor para a tua vida, para o teu coração, que neste momento precisa ouvir a voz de Deus. Tem pedido ao Senhor para falar contigo, para te direcionar, para te fortalecer. E o Senhor direcionou o meu coração no Salmo 127, versículo 1, que diz assim Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui nós entenderemos que o Senhor está nos dizendo que se Ele não edificar a casa, todo o trabalho é em vão. Mas o interessante é que Ele não está dizendo que não adianta edificar. Não adianta colocar trabalhadores. Não, o que Ele está dizendo é que Ele tem que ser o centro da nossa confiança. É nele que tem que estar a nossa fé, a nossa esperança. E não o que nós temos na palma da mão. E não nos nossos recursos. Não naquilo que nós podemos nos assegurar. O que Ele está dizendo aqui é Se Ele não edificar a casa, o trabalho vai ser em vão. Se Ele não edificar a casa, todo o esforço será em vão. Sabe o que é que o Senhor está falando para mim e para você neste momento? Que a tua confiança tem que estar posta somente nele. E você trabalha e Deus abençoa. E você ora e Deus transforma. E você jejuma e Deus muda o quadro. E você consagra e Deus entra na peleja. E você busca a face dEle e Deus faz milagre. O que Ele está dizendo é que o centro, tudo, tudo do teu ser tem que estar voltado para Ele. E neste versículo a gente vê que aqui está escrito Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Sentinela era aqueles que passavam a noite inteira de vigia, olhando para que os inimigos não atacassem na madrugada. Sabe o que é que acontecia? Eles perdiam a noite de sono só para vigiar a cidade. Porém, se toda a esperança do povo estivesse somente nos seus recursos, seria completamente em vão. O trabalho, a noite de sono, os esforços, a renúncia, o sacrifício. Se eles não confiassem no Senhor, seria inútil passar a noite inteira acordado. Porque se Deus não guardasse a cidade, os inimigos facilmente adentrariam nela. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que você tem que confiar nele. Você tem que depositar a tua esperança nele. Você tem que estar olhando para Ele. Porque quem guarda a tua cidade é Ele. Quem guarda a tua casa é Ele. Quem guarda a tua família é Ele. Quem guarda a tua vida é Ele. O nosso problema é que nós somos levados a olhar para aquilo que nós temos na palma da nossa mão. É por isso que tem hora que nós estamos alegres, saltitantes, regozijando. Por quê? Porque nós olhamos para a situação. Se a situação é boa, então eu confio, eu acredito, eu tenho fé. Mas quando as coisas começam a apertar, quando eu olho para a palma da minha mão e eu não tenho necessário para viver o milagre que eu preciso, quando eu olho para as circunstâncias que me cercam e vejo que ela só me diz não, aí eu começo a enfraquecer, aí eu começo a duvidar, aí eu começo a mudar de humor. Eu já não tenho aquele vigor que eu tinha antes. Mas é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Você tem que confiar que é Ele quem está te guardando. Não é os teus recursos, não são os sentinelas na porta da cidade, não são os vigias. E isso não quer dizer que você não vá fazer a tua parte, mas quer dizer que você confia que o guarda de Israel está cuidando daquilo que é teu. Então por que você está aí nesse momento com o teu coração todo preocupado? Por que você está aí nesta noite olhando para aquilo que você não pode resolver? Até o sono já fugiu dos teus olhos. Até a paz já deixou o teu coração. Porque você está olhando para aquilo que a tua mão não alcança. Enquanto você era para estar olhando para o teu Deus. Enquanto era para você estar olhando para o Senhor e dizer Senhor, eu não posso ir naquele lugar e mudar o coração de ninguém, mas tu pode. Senhor, eu não posso ir e fazer o impossível acontecer, mas a tua mão pode. E você, ao invés de estar olhando para o teu Deus, você está olhando para o teu problema. Por isso que você está tão abatido. Por isso que o teu semblante está tão tristonho. Mas a partir de agora você vai entender que se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalhe os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia os sentinelas. Porque quem comanda todas as coisas, o controle de todas as coisas, está na palma da mão de Deus. Então é por isso que a partir de agora você vai descansar o teu coração. Sabe aquilo que não aconteceu na tua vida hoje? Sabe aquilo que você não alcançou na tua história hoje? Deus manda te dizer, é porque não é do teu jeito. É do jeito dele. E se não aconteceu hoje, é porque Deus está preparando algo maior e melhor lá na frente. Então deixa o teu Deus trabalhar. O problema é que a gente não tem paciência. O problema é que a gente não sabe esperar. A gente não quer entregar tudo que nós temos na mão de Deus. Não, a gente quer entregar o problema, mas quer ficar segurando na pontinha. A gente quer entregar a causa na mão do Senhor, mas também quer ficar segurando ali na corda. Para qualquer coisa eu puxo de volta. E o Senhor manda te dizer, não, eu quero que você entregue esse problema por completo. Eu quero que você entregue esse problema de uma tal maneira. Que quando você deitar a tua cabeça no travesseiro hoje, quando você repousar na tua cama, quando você estiver se preparando para dormir, nem sequer vai vir uma sombra de dúvida no teu coração. Nenhuma inquietude na tua alma, porque você vai estar em paz. Você vai estar descansando no Senhor. Sabendo que é Ele quem está aguardando o teu casamento. Sabendo que é Ele quem está aguardando o teu trabalho. Sabendo que é Ele quem está aguardando a tua família. Sabe aquela pessoa que você tem se ajoelhado. Tem clamado por ela. Mas o coração parece que quanto mais você ora, mais duro fica. Sabe aquela pessoa que você tem apresentado a Deus. E tem dito, o Senhor traz para perto de ti. E parece que quanto mais você ora, essa pessoa mais se afasta do propósito do Senhor. O Senhor Ele manda te dizer, para de tentar fazer aquilo que a tua mão não pode. Para de tentar alcançar aquilo que a tua mão não alcança. Tem coisa que é para Deus fazer na tua vida e você vai ter que entender isso. E quando você entender que não é você que vai quebrar aquele coração de pedra. Quando você entender que não é a tua mão que vai abrir essa porta de emprego. Quando você entender que não é você que repreende essa enfermidade. Mas é o teu Deus que traz o milagre que você precisa. Você vai conseguir dormir tranquilo. Tem gente que há tempos não sabe o que é dormir tranquilo. Porque é tanto problema. É problema na casa. É problema com a família. É problema nas finanças. É problema espiritual. Até a tua vida espiritual anda cambaleando. Até a tua vida espiritual está murchando. Porque o material está te sugando de uma maneira que você é só uma sombra do que um dia você já foi. Quem olha para você hoje nem te reconhece mais. Porque a tua espiritualidade está sendo consumida pelo material. Pelas circunstâncias que você está vivendo. Pelos problemas que você está tendo em casa. Pelo problema que você está tendo na família. Pelo problema que você está tendo na tua área financeira. Isso está sugando até a tua vida espiritual. E Deus manda te dizer. Não é este caminho que Ele quer que você trilhe. Você vai ter que aprender a confiar. E Deus vai começar a restaurar. A tua vida espiritual. A tua vida financeira. A tua vida conjugal. A tua vida familiar. Você vai começar a confiar no Senhor. E tudo mais será restaurado na tua vida. Então a partir de agora. Você vai pegar esse impossível que você tem carregado nas costas. É por isso que está tão pesado. É por isso que parece que você dá um passo para frente e três para trás. É por isso que você está com o teu impossível aqui ó. Nas costas. E quando a gente carrega o impossível nas costas. Ele fica pesado. Sabe onde é que você vai ter que carregar o teu impossível? É debaixo do joelho. O impossível ele não foi feito para carregar nas costas não. Sabe por quê? Porque todo jugo e todo fardo tem que ser posto sobre Jesus. E Ele nos dá o seu jugo e o seu fardo que é leve. É fácil de carregar. Então o impossível não é para levar nas costas. Quem leva o impossível nas costas. Quem leva a família nas costas. Quem leva o ministério nas costas. Quem leva a história nas costas. Com certeza não vai longe porque fica pesado. Você vai ter que aprender a levar o teu ministério debaixo do joelho. Você vai ter que aprender a levar a tua casa debaixo do joelho. Você vai ter que aprender a levar o teu impossível debaixo do joelho. E Deus vai fazer o teu milagre. Vai ter que aprender a confiar. Tem horas que nós parece que só confiamos em nós mesmos. Tem horas que a gente parece que só confia naquilo que a gente está vendo. Tem horas que a gente só confia sabe na fatura do cartão. Tem horas que a gente só confia no diagnóstico do médico. A gente precisa ver para crer. Tem horas que a gente é mais Tomé do que o próprio Tomé. A gente precisa ver. Precisa pegar para crer. Mas o Senhor Ele manda te dizer que contigo Ele vai trabalhar diferente. Você vai começar a crer e Deus vai começar a te fazer ver Ele operando o impossível. Deus vai começar a mudar o quadro dessa história começando por aí. Ele vai te fazer crer primeiro. A Bíblia diz que Marta, quando escutou Jesus dizendo, tira a pedra. Aí ela olhou e disse, mas Senhor já está cheirando mal. Ou seja, ela estava dizendo, Senhor está morto e já está morto há quatro dias. Já está fedendo. Não adianta tirar pedra aqui não. Aí o Senhor olhou para ela e disse, Marta, se tu creres. Eu não já tenho te dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Marta, quantas vezes eu entrei na tua casa? Quantas vezes eu estava lá na tua sala com Maria aos meus pés. Ouvindo os meus ensinamentos e eu disse que primeiro precisava crer para depois ver. E tu não entendeu nada, né Marta, até agora? Tu não entendeu, né? Que primeiro tu vai ter que crer para depois tu ver. É por isso que tu anda quebrando tanto a cabeça. É por isso que tu anda tão preocupado. É por isso que tu anda tão impaciente. É porque você quer ver para depois crer na promessa que Deus te fez. Você quer ver para depois crer na restituição da tua casa. Você quer ver para depois crer que Deus pode mudar o quadro da tua situação. E Deus manda te dizer, quantas vezes eu já tenho te dito que primeiro você vai ter que crer. Quantas vezes eu já tenho te dito que primeiro você vai ter que acreditar. Primeiro você vai ter que usar a fé por fé. Não é por vista não, meu filho. Não adianta querer ver. Você vai ter que crer. Aí Deus te mostra que ele é Deus do impossível. Primeiro você vai ter que crer. Aí Deus te mostra que ele ainda restaura casamento. Primeiro você vai ter que crer e Deus te mostra que ele ainda é Deus que cura aquele que o médico desenganou. Aí você vai ter que crer. Aí Deus faz você ver a tua história mudando 180 graus na face da terra. Primeiro você vai ter que crer e Deus vai te fazer ver milagres acontecendo. Ele tem que ser o centro de todas as coisas na tua vida. A tua fé tem que estar nele. A tua esperança tem que estar nele. A tua alegria tem que estar nele. É o mundo desabando. E você dizendo, ô glória. Eu creio que Deus está no controle. É as coisas desandando. E você dizendo, aleluia. Eu sei que o meu Deus não me abandonou. Sabe qual é a tua missão na face da terra? É confundir aqueles que te cercam. É as pessoas olhando e dizendo, a luta é tão difícil dentro da casa dessa mulher. E ela não para de dar glória a Deus e aleluia. As coisas são tão difíceis pra essa pessoa e ela não larga essa fé que ela diz que tem. O Senhor te chamou pra confundir aqueles que estão ao redor. Até que eles entendam que você não está ficando doido. Não, é porque você crê num Deus do impossível e ele verdadeiramente opera na história daquele que primeiro crê e depois vê Deus fazendo o impossível. Então, guarda esta palavra no teu coração. Guarda. Não deixa o inimigo te roubar o sono. Não deixa o inimigo te roubar a tua madrugada. Sabe o que é que vai acontecer hoje? Você vai entender. Senhor, se tu não estiver edificando, eu vou trabalhar, eu vou cavar licença, eu vou levantar a parede, eu vou botar a coluna, eu vou cobrir telhado. Mas nada vai adiantar. Porque quem edifica a minha casa é estou. Porque quem edifica a minha família é estou. Porque quem faz na minha vida é o Senhor. Sabe o que é que vai acontecer nesta noite? Você vai descansar em Deus. Você vai confiar que ele está fazendo e mesmo sem ver. Você vai crer. E amanhã o Senhor te mostrará a maravilha que ele tem preparado para a tua história. Você hoje vai fazer um exercício de fé. É o teu coração dizendo será. E a tua fé gritando, creia que Deus está no controle. É a lógica dizendo não adianta tentar e a tua fé dizendo o Senhor vai operar o impossível. Não desista. Hoje você vai fazer uma prova de fé na presença de Deus. Vai descansar nele, crendo que ele já está trabalhando a teu favor. Amém? Glória a Jesus. Eu quero orar pela tua fé.